A expectativa da minerada é com relação ao que o Dada falou há um ano, vamos relembrar? Esse galo maravilhoso, esse galo maravilhoso vai ser campeão do mundo. Eu já estou assinando aqui, campeão mundial em cima do Baia de Bonique. Que o Baia de Bonique preste atenção, porque nós vamos dar um couro neles também. Porque nós vamos ser campeão, 21 de dezembro, nós vamos bater o Baia de Bonique dos dois anos. É campeão, campeão mundial. Vamos apostar agora, eu sou atlético, eu sou todos que vão jogar contra você lá, tá bom? Não sei se não torcendo com muita gente, é muito impressionante. Vamos apostar. Vamos apostar no título, câmaras e mim, campeão mundial. Nem sonhando, nem sonhando. Não sou campeão, corro de coelha na força e pena. Não sou campeão, corro de coelha na força e pena. 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 Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso mesmo. Porque ele não veio nem trabalhar aqui hoje. Ele tá com medo, deve estar indo na casa dele lá. Eu acho que o Fael que tá entrando, ele tinha que acompanhar o Dada Neto também. É, ele tinha que fazer. Porque eles não são tão amigos, os atletas não são tão unidos. Parceiros, fechados, não é? Agora você vai deixar na mão? Eu não tenho culpa se o Dada, se você falou demais. Não tem nada com isso. Eu vou poupar a população de Belo Horizonte dessa cena. Quero ver se ele tem coragem mesmo. Não tem nada com coragem, nada. Nós são tudo menores. Eu já vi. Eu já vi. Ele tava na redação aqui, mostrando um cuecão aí. Isso aí. Você já pensou se dependesse, se você fizesse a aposta, cada vez que o Cruzeiro perde por causa, você ia atravessar Minas Gerais de cueca, Vibrantinho. Eu só te falo uma coisa aqui, porque chegou a informação aqui importante, que o trânsito tá agarrado da Raja. Por trás de quando a gente tá passando lá. Você tá preocupado? Eu achei que você estivesse preocupado em ganhar o Mundial. Você tá preocupado em ganhar da gente? Que importância que nós temos pra vocês mesmo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vibrantinho, eu só lamento que eu enfrentei o Raja e não o Cruzeiro. Porque quando eu enfrentei o Cruzeiro em mata-mata, Brasileiro de 86, Copa Ouro 93, Copa Centenário 97, Brasileiro 99, Copa do Brasil 2014, infelizmente a gente enfrentou o Raja, porque dessas vezes aqui a gente enfrentou o Cruzeiro e tremeram como sempre. Realmente, Copa Ouro, Copa Centenário, são títulos, competições muito importantes mesmo. Até mesmo porque a Copa do Brasil, Cruzeiro só tem quatro e foi a primeira que vocês fizeram em 76 anos. Importante é manter a freguesia sobre vocês, independente do campeonato. Não, o importante é torcer sem violência, não é verdade? É, não, mas é pra manter vocês com fregueses que são... Fregueses é ganha da gente, mas não ganha, né? Fica nessa aí, essa coisinha toda, né? Ah, então, assumiu a freguesa, rapaz. Te falar, gente, ô, gente, que a gente não tem importância perder pra vocês, porque pra gente não vale nada.